Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas florações para vocês, o que eu tenho aqui na frente, lá no orquidário. Hoje o dia está lindo, depois de chuva, frio essa semana. E está bem bonito o dia, e não está tão frio. Olha só gente, a coisa mais linda. Isso aqui, tudo florido. Olha só que espetáculo. E quero mostrar para vocês que aqui também abriu outra cor de dendróbion. Olha que lindinho que é. É um pouquinho menor a flor ainda, mas é muito linda essa cor, né? Olha só que delicadeza. Cortei as folhas do chaxim pessoal, podei esse final de semana. Agora quero estar colocando uma terra, um adubo aí nele. Já que nunca coloquei nada de adubo nele, quero estar colocando. E já dá para ver que as novas folhas do chaxim já estão nascendo. Olha só, depois de um dia de chuva, olha como é que faz as raízes, olha só. Aqui a chuva de ouro, olha o tamanho da chuva de ouro, como está grande. Deixa eu mostrar para vocês também. Aqui a intermédia ainda florida. Olha que coisa mais linda, como ela está mais rosa agora, olha. Contra o sol assim fica mais bonito ainda, né? Olha que linda essa aqui. Só no pseudo-bulbo. Ui, olha quantas flores, gente. Aqui também, olha, a outra intermédia. Está quase florindo já, olha. Vai dar só uma flor, mas está bem bonita. Logo a flor já vai abrir. Aqui eu quero mostrar para vocês. Aqui também tem um arranjo aqui que eu plantei no vaso, um dendróbion. Já faz tempo. Aqui essa aqui que eu tinha comprado, olha. Lá no Orquidário Pasa. Já abriu uma haste. E tem outra por se abrir ainda aqui, olha. E essa aqui já está acabando a floração, olha. A cor já está um pouquinho mais clara. Mas é muito linda essa cor, né, gente? É uma cor salmão. É lindo. E o Labelo é uma cor vermelha, olha só. Agora está pegando sol. Solzinho da manhã aí, que não faz mal, né? Para nossas orquídeas, para nossos cimbidians. Principalmente aqui no inverno, né? Agora está a 16 graus, então não faz mal. E eu deixo pegar. Está muito lindo, né? Isso aqui está acabando a floração já. Aqui, olha. Logo vai abrir também. Aqui a Marvin ainda está linda. A cor já está ficando um amarelo mais fraco. Mas ainda está muito bonita, olha só. Maravilhosa, né? E aqui do ladinho dela está o cimbidium, né? Aquele outro que eu replantei com vocês, que comprei no Orquidário Wolf. Está quase abrindo já, olha. É o Spark Sprite. Eu acredito que as flores vão dar mais claras, olha só. Mas vamos aguardar, né? Aqui tem outra também, que para mim foi surpresa de ter florido esse ano. Faz tempo que eu tenho essa orquídea. Eu até achava que era um arranjo que eu tinha feito, porque tinha várias hastes aqui. Mas não, pessoal. É da mesma. E olha só que lindeza. Em outro vídeo eu vou estar falando sobre ela. Olha só a coisa mais linda. Um, dois, três, quatro hastes ainda por abrir. É muito linda essa cor, né, gente? Lindíssima. Aqui eu acredito ser a vermelha, mas vamos aguardar aí para ver se é realmente. Está quase abrindo também. E essa Denifal aqui no arranjo, abriu essa floração aqui, olha. Olha que linda. Alguns botões abortaram por conta do frio. Ali tem mais por abrir, olha. Essa cor aqui é muito linda, né? Aqui também tem essa floração aqui, que abriu. Não abriu totalmente o labelo, olha. Essa aqui é a BLC Salmontac. E a flor deu mais pequena, olha só. Deu só uma florzinha. E aqui os brotinhos já saindo, olha. E nascendo já os brotinhos. Deu um fungo nela. Aí eu coloquei a pastinha do cuprodime. E agora está melhorando. Aqui é a minha intermédia, que eu tenho no nó de pinho. Também, olha. Vai dar quatro, cinco flores. E olha que linda a floração da Cilogine Cristata, gente. Achei que eu nem ia ver essa floração. Ela é pendurada com correntes ali do lado, olha. E arrebentou. E ela acabou caindo, pessoal. Fiquei bem chateada. Ela tinha mais umas três hastes. E quebrou. Estava bem no início das hastes florais. E ainda consegui, pelo menos, que uma não quebrasse. Fiquei bem sentida, mas fazer o quê, né? Faz parte. Percebi que o vegetal sentiu, quebrou algumas folhas. E terminando a floração, vou fazer um novo replante dela. Ela é muito linda. Pena que acaba logo a floração. E deixa eu mostrar para vocês também outra lindona aqui. Olha só que espetáculo de floração, gente. Deram oito flores. Na realidade, deu sete. Abriram sete. Um botão ali. Acredito que nem vai abrir, gente. Porque olha o que aconteceu com a haste floral também desse aqui. O peso das flores e a umidade, ainda que eu não rego, né? As flores quebrou, ó. Deu uma quebradinha ali na haste floral. E eu tive que tutorar, mas mesmo assim as flores vão durar menos. Vou deixar o nome dela aqui em cima para vocês. Caso alguém tenha e queira saber a identificação, né? Aí vocês já sabem. Quero mostrar para vocês também a BC Pastoral Inocência. E ainda florida. Olha só como duram as florações, né? Estão bem bonitas ainda. A Maikai Louise também ainda com floração. Algumas já secando. Olha só. Ela está bem bonita ainda, ó. Que vai nascendo uma flor, vai caindo outras, né? Vai secando outras. E ela fica muito tempo florida. Os meus Dendrobionosmo caíram todas as folhas. Nascendo brotinho. Olha lá. Aqui tem umas mudas que eu tenho que tirar. E aí estou aguardando ver se vai vir floração, né? Aqui tem o outro também, ó. Com dois brotinhos. E estou aguardando aí para ver se vai vir floração também. Aqui também começou a florir. Aquele arranjo que eu fiz de Twinkle. Olha que lindinho isso. Esse aqui deu mais hastes. E o do vermelho deu um ou dois só. Olha aqui. Aqui e outro aqui atrás. Escondidinho ainda que nem nasceu ainda. Muito fofos, né? Esses Twinkle são muito fofinhos. Aqui tem a minha Elodigese que está quase abrindo também, ó. Tinha dado mais dois botões, mas abortou ali por conta do frio, ó. E aqui ela está bem bonita e logo vai abrir. Aqui a minha Elodigese decora também, ó. A primeira floração aqui comigo. Olha que amor. Deu três florzinhas, olha só. Muito fofinha, né? Está aqui plantadinha, cheia de raízes. Aqui nessa bolacha. Aqui a minha Intermédia quase abrindo também. Deu só duas flores. Ali alguns Dendrógenos também começando a florir. Aqui uma Tilansia, ó, que está plantada aqui nesse toquinho com a chuva de ouro. E olha só, vai floreir também, ó. Que coisa linda, né? Aqui também tem essa lindona que floriu. Apenas duas florzinhas, ó. Essa aqui já está acabando a floração. Essa aqui é a Miltácia Royal Hobby. Linda a cor dela, né? Aqui já está passando a floração, ó. Ela está com umas pintinhas brancas ainda, que eu andei passando um produto para coxonilhas, gente. De tempos em tempo eu tenho que estar passando, porque senão eu não consigo controlar as coxonilhas. E do ladinho do Orquidário eu tenho outro tronco aqui de Dendrógenos também. Ele não dá tantas flores, igual a do Chaxim. Mas tem algumas flores aí abertas, ó. Coloquei também alguns simbídeos aqui. Que fiz o replante faz pouco tempo. Aqui também tem a suculenta. Agave Dragão. Está bem bonita, olha só. Olha o tamanho. Cheio de mudas aqui ao redor. Alguns clorofitos também aqui no chão. Lá atrás tem a minha babosa. Tem essa folhagem aqui também. Está bem judiada por causa da geada, do frio. Essa folhagem eu acredito ser a orelha de elefante. Olha só, ela cresce muito. Eu tenho que estar sempre cortando, porque senão ela faz sombra aqui para esse tronco aqui de Dendrógenos. Talvez seja isso que não floresça tanto, igual lá no Chaxim. Que pega um pouquinho de sombra aqui dessa folhagem. Coloquei meu epidêndro também aqui. Pegando um sol. Então, pessoal, era esse o vídeo. Muito obrigada por estarem aqui. Peço, se gostou do vídeo, deixar um like. Se você é novo aqui e gostou do conteúdo, eu convido a se inscrever. Pois, além de lindas florações, eu estou sempre mostrando dicas aqui do meu cultivo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Uma feliz semana. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.